A Boa Norte 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 A viola e o violão, neste caso o pró, Manuel Dias, Carlos e Fili Valadão. E agora a linha do vinho eu traço, ou agora, pois então, me despedi, ai, deste espaço, vos levando no coração e no José, dá-me um abraço, abraçando os que aqui estão. Adeus cidade onde eu entro E onde me encontro feliz Adeus cidade que cá dentro Me parece a luz ir de verniz Porque ela já foi o centro do nosso lindo país Angra sempre foi rainha Marcou como capital Angra toda a gente a carinha A carinha não há igual Angra, tu fostes sozinha um dia Fostes Portugal Sem qualquer ponta de egoísmo Nós vamos ter de parar Recordando o estoicismo Porque o tempo se está a passar Até mesmo depois de um sismo Viestes a recuperar Por isso, angra do heroísmo Juntos vamos abraçar Aplausos 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 Aplausos